E aí, você tá gostando de Cavaleiro da Lua no Disney Plus? Gente, eu sou fã do Cavaleiro da Lua, eu adoro personagem, inclusive o run do Warren Ellis é excelente, eu coloco entre os melhores quadrinhos de herói que eu já li na minha vida, mas a série da Disney Plus tem alguns probleminhas aí estruturais e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre eles. Pra começar, eu acho o primeiro episódio interessante, ele é meio lento, né, se você conhece a história já, você sabe o que tá acontecendo e acha só meio entediante, mas eu super acho válido pra alguém que não conhece a história do personagem, não sabe a questão das personalidades que ele tem, eu vi o Copatro, por exemplo, e ela adorou o primeiro episódio. Mas depois disso, a gente começa a ver que a série dá uma arrastada um pouquinho e eu não vou reclamar aqui da história em si, eu não vou reclamar do personagem, até porque a atuação do Oscar Isaac tá muito, muito boa. A série é bonita visualmente, ela tem vários, vários pontos positivos. O que me incomoda e eu quero debater com vocês aqui é sobre o vilão, no Arthur Harrell, que é interpretado na série do Disney Plus pelo Ethan Hawke. E eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo o porquê. É um motivo muito bobo, tem a ver com a estrutura da história e tem a ver com a estrutura dos personagens. Porque eu acho ele um vilão interessantíssimo, ele como personagem é maneiro, a interpretação dele também é legal, mas a forma como ele é colocado nas cenas, a forma como as cenas são escritas com ele é muito problemática, ao meu ver. Inclusive tira um pouco do peso da série, do drama da série. Porque acompanha aqui comigo. Um vilão desses, um vilão de super-herói, de uma série de herói, que envolve misticismo e tudo mais, é um cara meio das sombras. O que ele deveria inspirar na gente é medo. Minimamente um certo nervoso de estar na presença dele ou de saber o que ele pode fazer. E o Arthur Harrell, na série pelo menos, não me passa nada, muito pelo contrário. Ele me dá uma sensação quase de café com leite, de que todo mundo ali é amigo e de que é uma grande encenação. Eu não tenho senso de perigo quando ele tá em cena e eu acho que pra um vilão de super-herói funcionar, um vilão como um todo, né, mas super-herói de forma específica, eu tenho que ter um senso de perigo. Se o cara tá em cena, eu tenho que saber que esse cara, ele pode ser complicado, eu tenho que ficar alerta. E nas cenas que ele aparece junto com o Cavaleiro da Lua, não tem isso. Porque o que foi estabelecido sobre os personagens, tanto o Cavaleiro da Lua quanto o Arthur Harrell, não condiz com o que acontece nas cenas. A primeira cena que ele aparece, o vilão, ele tá numa praça pública, numa cidadezinha na Europa, e ele tá apesando as pessoas com aquela... com aquele... O que é o meu nome daquilo? Com aquela bengala, que é uma balança e que diz se o cara deve morrer ou não. Inclusive, gente, falando aqui logo, tem alguns esposares envolvidos nesse vídeo, tá? Se você não assistiu a série ainda, recomendo você assistir primeiro. Porque eu vou dar uns espadelezinhos de leve aqui, tá? Mas basicamente, o poder dele é esse. Ele tem aquela... aquela bengala, e aquela bengala consegue matar ou não, ele consegue pegar nas pessoas e matar as pessoas se ele quiser, né? Fazer... ele é muito poderoso. Aparentemente, foi estabelecido que ele é muito poderoso, porque ele é um avatar divino, assim como o Cavaleiro da Lua. E eu tô me referindo a ele como o Cavaleiro da Lua, porque eu não quero entrar aqui no meandro de qual personalidade eu tô falando. São todas elas juntas. São a figura física do Cavaleiro da Lua, do Oscar Isaac. E, ao mesmo tempo, sobre ele, né? Sobre o Oscar Isaac, fala, né? É estabelecido que o Mark Spector, que é, teoricamente, a personalidade do Cavaleiro da Lua, que é o que, de fato, é super-herói, né? Que bate nos outros e que é tática e treinada e tal. Ele é poderoso e forte e hábil o suficiente pra matar uma galera de mãos vazias, galera armada, inclusive, em situações muito doidas, como é estabelecido aqui no primeiro episódio, inclusive. Os dois são muito poderosos. Os dois estão em cena várias vezes e nada acontece. Esse é o problema pra mim. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o Cavaleiro da Lua está ao alcance do Harrow e o Harrow está ao alcance do Cavaleiro da Lua. Alcance da mão mesmo, sim, eles podem se encontrar, se tocar e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, nenhuma vez. Eles são muito de boa conversando. Não existe um clima de tensão de que ele pode estar ali fazendo algo, pode estar travando, ele pode, a qualquer momento, puxar uma faca ou algo assim. Não tem nada disso. A transformação do Steve no Mark é muito conveniente. Nas horas que a história precisa que ele se transforme, ele se transforma. Mas nas horas que seria conveniente, de verdade, numa situação real, ele se transformar, ele não se transforma. Isso torna os encontros dele meio café com leite, meio sessão da tarde, porque você não tem esse senso de perigo. Na hora que, acho que é no segundo episódio, no terceiro, acho que é no segundo, quando o Harrow apresenta pra ele a comunidade e tal, e ele começa a fugir, o Harrow leva meia hora pra invocar um bicho, sendo que ele podia simplesmente ter levado os capangas pra atirar nele. Ele tem um monte de gente com arma em volta. Inclusive, eu acho que a cena que fez eu fazer esse vídeo, que é a mais absurda pra mim, é no quarto episódio, quando eles estão na tumba do Alexandre lá, o Mark tá com um machado, o Harrow chega quase colando, quase ao alcance da mão dele mesmo de novo, e o cara sozinho, com um machado, ele decide atacar um capanga e não atacar o Harrow, que é a fonte dos problemas, que tá na frente dele. Inclusive, quando ele decide, depois de bater em dois capangas, de necessariamente atacar o Harrow, aparece do nada um capanga na frente dele, só pra ele não tomar o golpe, entendeu? Esse cara não tava nem ali. É uma edição bem mal feita, na verdade, pra dizer que o Harrow não foi afetado, entendeu? Como eu disse, isso acaba gerando uma situação onde você vê o Harrow em cena em vários momentos, e ele estar em cena não passa nervoso, como, por exemplo, você vê o Hannibal Lecter em cena. Quando o Hannibal Lecter está em cena, em silêncio dos inocentes, você fica nervoso na sua cadeira, no sofá você fica tenso, porque você sabe que esse cara é muito capaz, ele poderia fazer qualquer coisa ali, você não tá preparado pra isso. O Harrow não. O Harrow, ele é muito de boa, de novo. Ele poderia ser de boa como personagem, mas ele não é, porque é estabelecido que ele quer, a todo custo, acabar com o Mark Specter. Ele manda matar o Mark Specter várias vezes. Então, se ele tem a intenção de matar o Mark Specter, por que ele não mata quando ele tem a chance? E ele tem várias chances. No fim das contas, é sobre passar pro espectador o que que tá em jogo. E eles dão a entender na série que tem muita coisa em jogo, mas na hora do vamos ver, parece que o que está em jogo não é mais tão importante, porque eles não tomam decisões que seriam coerentes com o que aparentemente está em jogo. E pra mim, a solução pra isso é muito simples. Seria muito, muito simples você colocar um capanga carismático entre o Harrow e o Cavaleiro da Lua. Porque aí, o Cavaleiro da Lua, ele nunca alcança, ele nunca tá na posição de conseguir bater no Harrow. O Harrow é o cara mais velho, ele não é um cara que consegue lutar. Então, ele tem um capanga, que é muito carismático, e ele, de fato, é o cara que sempre treta com o Cavaleiro da Lua. E o Harrow tá sempre a uma camada de distância. Ele aparece no fundo, ele interage de longe, porque ele é um cara que tem que estar protegido. Ele é muito poderoso e muito relevante pra seita, onde ele tá. Mas eu acredito que eles fizeram dessa forma porque o Ethan Hawke é um ator caro, é um ator muito bom, e eles querem contracenar ele com o Oscar Isaac. O que eu acho uma escolha ruim, porque ele é uma escolha talvez mais executiva e menos narrativa. Pensem comigo, um capanga carismático, um cara legal, seria muito interessante de ter como contraponto ao Mark. E a hora que ele consegue atravessar o capanga, é que você sente, de fato, o perigo. Então, quando o Harrow fala, não, eu vou lá, e você fica, eita, o Harrow vem de verdade, não é mais o capanga, sabe? Então, dá esse senso de perigo, esse senso de que, se eles se encontrarem, se eles se tocarem, vai dar problema. O último exemplo cinematográfico pra fechar esse ciclo é sobre o Exterminador do Futuro 2. Quando a gente tem o T-1000, aquele versão do Exterminador que fica líquida e tal, ele é um bicho que, se ele encostar no John Connor, o John Connor morreu. Porque ele tem uma missão, que é matar o John Connor, e isso que ele vai fazer. E ao longo do filme, você percebe várias vezes que ele quase chega perto, mas ele não consegue chegar, em nenhum momento. Porque se ele chegasse, ele mataria. No caso do Harrow, ele tem a chance várias vezes, mas não faz. E isso esvazia a motivação dele, ou o interesse, pelo menos, dele, de acabar com a concorrência. O que você acha disso? Fez sentido o que eu falei? Não fez? Você concorda comigo? Você tá animado pra ver o resto da temporada? Porque eu confesso que eu tô achando meio lento, meio conveniente, né? As horas que aparece o Mark Spector, que aparece o Steven Grant, são convenientes? Por exemplo, o Steve nunca deixa o Mark tomar conta do corpo, mas na hora que tem aquela situação sobre ele ter matado o pai da esposa dele ou não, aí, na mesma hora, ele vira o corpo, né? Por que ele não fez isso nas horas que ele tá com a vida dele em perigo? Se ele pode fazer isso, tomar o corpo assim, de repente? Enfim, eu tô um pouco desmotivado pra ver, vamos ver até o final, eu gosto de ver até o final pra ter um panorama completo da coisa. E é que a gente tá aqui, aproveito pra lembrar vocês que o trabalho dos meus alunos do curso do INCO de quadrinhos está no Catarse nesse momento e você pode apoiar, olha só. Esse aqui é o Catarse que tá agora rolando, é o Cabana Tropical e ele é o resultado do trabalho final dos meus alunos do curso de quadrinhos. Inclusive, já foi financiado o Emboscada, que foi o trabalho de outro semestre, do semestre posterior, e a gente agora tá fazendo a coleção completa e em breve teremos outros INCOs também pra ficar com a sua estante toda bonitinha de lombada de INCO. Apoiem lá, é baratinho, você vai conhecer um monte de artista novo, super interessante, super relevante e que muito em breve vai estar despontando aí fazendo quadrinho nacional ou internacional. Aproveita pra me seguir nas redes também, porque eu falo essas monte de besteiras sobre cultura pop no Twitter, no Instagram e um pouco no TikTok também. Se você quiser mandar o seu quadrinho pra eu dissecar e falar sobre aqui no canal, a Cásco Postal tá aqui embaixo e se você quiser ser um membro do canal e apoiar financeiramente o que eu faço aqui, também tem o botão de join aqui embaixo pra você ser membro do canal. É isso, gente. Como eu disse, e a pergunta final do vídeo é a seguinte, você já viu isso acontecer antes? Tem algum outro vilão que era pra ser muito imponente e poderoso, mas que a forma como ele é apresentado na história torna ele meio café com leite? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, quero conhecer esses vilões e nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Aquele abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.